É, e assim, mercado aquecido muito rápido, dificuldade de compreensão, né? O que que é NFT? O pessoal começou a falar numa bolha. Então, quais são, assim, esses indícios de bolha, né? Essa é a ideia de você ter muita demanda, muito entusiasmo, mas pouco resultado no final das contas. E aí você começa a ver, talvez, uma sobreprecificação dos ativos, né? Ou pelo menos uma percepção de uma sobreprecificação, os ativos acima do que seria o correspondente ao seu valor verdadeiro. E o pessoal começa a morrer de medo, né? Bom, o que que acontece, né? Isso é história? Isso não estoura? Primeiro que as pessoas estão dizendo, olha, se for de fato uma bolha, a percepção é que o impacto não vai ser tão grande como foi o subprime lá atrás, em 2008, e sequer será como foi em 2018 para o criptoativos. As pessoas estão falando de bolha, mas na verdade nós estão querendo dizer muito mais um desaquecimento. Então, assim, olha, provavelmente você vai ter um volume menor de operações, alguns ativos vão perder valor, e como você tem diferentes tipos de ativos que estão dentro dessa comercialização via NFT, é possível que o que você tenha é um impacto para algum perfil de ativo e não afetando toda a categoria. Por que isso? E é interessante a gente voltar a falar aqui, mais uma vez, de gerações, né? Um assunto que a gente gosta bastante, até porque somos de gerações diferentes, né? Gerações que são puramente digitais, mais azia, mas também com pedaços dos milênios, são considerados grandes colecionadores digitais, né? Então você tem aí arte, músicas, e até tênis digitais, né? A gente fala aqui, tem um grande exemplo do tênis da Griffiguti, né? Que é vendido, pessoas que são quase próximas, né? Um NFT, né? Dado que tem várias no mesmo modelo, mas nessa lógica de você gerar esses ativos específicos que vão ter apelo para essas gerações mais jovens que vêm valor na coleção desses ativos digitais. Então, se você estivesse olhando pelo ponto de vista mais de investimento, aí sim, né? A gente está mais próximo de um cenário de bolha mais tradicional, mas como esse não é o caso do NFT, dado que você tem aí utilidades diferentes, né? E visões diferentes do valor do ativo, muito provavelmente o impacto não vai ser tão grande quanto ele foi em outras circunstâncias de bolha, como foi a Subprime, né? E como foi até mesmo os criptoativos. Então, a gente vai ver aí, sim, algum impacto, né? Alguma desaceleração, mas não talvez, assim, esse evento mais apocalíptico que a gente vê normalmente quando está associado a uma bolha. É, eu acho que isso que você falou de ter essa lógica de coleção, cara, quando eu fui, a primeira vez que eu tive contato com o NFT e pesquisar o que que era, e nessa lógica do pessoal falando, ah, dar um print, né, numa foto, eu acho que tem muito uma lógica de propriedade no mundo digital, né? A gente está passando por uma transição em como se usa a internet, em como se opera o meio digital. Então, teve o negócio do metaverso, tem todo um processo de tendência de descentralização, se todas essas tendências vão se realizar ou não, não sabemos, mas é a promessa do momento. E tem uma lógica de propriedade, né? A gente não está acostumado com esse conceito de ser dono de alguma coisa que está na internet. Para a gente, é muito tátil quando você fala de um quadro, ele só tem valor se ele está assinado, né? O artista tem que ter assinado, você tem que provar aquele verídico. E aí, a gente consegue visualizar isso. As pessoas têm uma dificuldade de visualizar essa lógica que você falou da coleção de NFT, de entender que tem um processo, para além do meme, de gerar propriedade no mundo virtual, e que isso pode ser importante no futuro, né? A substituição do cartório, que o pessoal brinca. De você ter esse certificado de autenticidade, o equivalente da assinatura no quadro, talvez você fica ali achando engraçado quando é para uma imagem, mas para música, para games, é um conceito que pode ser muito importante. E é isso, né? Pode criar uma lógica diferente de investimento e mais de propriedade. E aí, a análise da bolha fica um pouco diferente. E aí, para vocês conseguirem acompanhar isso tudo, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho, acompanhar o Cashless. Então, até semana que vem. Valeu, gente. Até semana que vem.